Vou com o delegado Lúcio Cake, até que vi alguém fez alguma coisa com as facções. Delegado Geral, hein? Delegado Geral Lúcio Cake, bom dia delegado. Seja bem-vindo ao Bom Dia, aos mais de um milhão de amigos. Obrigado pela participação, delegado. A gente não tá mais aguentando mais essa história de faccionado. E você foi o primeiro a dizer aqui, a assumir. O senhor e o secretário de Justiça, olha. As facções estão aí, agora a gente tem que trabalhar, porque a lei é assim. E assim tem sido feito. E começou esse trabalho, né delegado? Bom dia. Bom dia, Yes, bom dia, Gilson. Bom dia a todos que assistem aí, o Bom Dia Meio Norte. Pontapé inicial foi tomado? Foi bom, foi bom. Hoje, nós tivemos uma operação extremamente bem-sucedida, certo? Greco e DHPP. Conseguimos cumprir hoje quatro mandatos de prisão contra indivíduos faccionados do PCC, certo? Apreendemos duas armas de fogo. Inclusive, uma dessas armas, segundo informações preliminares, que eu obtive do Greco, provavelmente foi usada em dois homicídios recentemente ocorridos em Teresina, certo? Uma ali na região da Santa Maria, onde um comerciante foi morto com alguns tiros na cabeça, certo? E um homicídio ocorrido por coincidência anteontem, certo? Ali na região da Pedra Móvel, certo? Então, um indivíduo altamente perigoso, conhecido como Riquelme, juntamente com outros três indivíduos, foram presos, estão no Greco. Dois deles já tinham mandados em aberto, um inclusive por condenação, certo? Eles atuavam, Ielson, ali da Zona Norte, por toda a Zona Norte até a Pedra Móvel, certo? Nessa briga lá com o pessoal do Ponto. Desculpa interromper, mas eu tinha informação de bastidores que existia uma lista, inclusive, de aproximadamente 30 nomes de faccionados para serem executados entre eles, nessa briga pelo domínio das facções criminosas. A polícia tinha acesso a isso ou teve acesso a isso? Ielson, essa informação específica de lista com 30 nomes, nós não temos. Mas se você me perguntar aqui a minha opinião, eu acredito que, pela intenção deles, de um contra o outro, pode ser até mais que isso, né? São muitos indivíduos aí que, infelizmente, entraram por esse caminho aí, certo? Eu estava pensando aqui, Ielson, eu não sei se você viu ali aquele homicídio, de um jovem de 15 anos, ali na região da Prainha, sabe, não me engano, né? Que a mãe estava lá, né? Tentou lá socorrer o filho. Aí você observa, o Acnigo chegou, né? Essa questão do jovem... Entrar. Integrar... Se adotado. Se adotado pelas facções, a verdade é essa. É algo horrível, Ielson. Nesse contexto, acredito assim, que a família, às vezes, perde o controle. Não vou colocar a culpa, né, do pai e da mãe, mas ele tem que procurar auxílio. Eu acredito que o pai e a mãe tem que procurar auxílio. Eu concordo. Tem que procurar a saúde social, procurar até a delegacia da sua área e dizer o que está acontecendo. Ó, meu filho está sendo aliciado pelas facções, me ajude. Exatamente. Porque se eles não têm condições ali de conter mais o adolescente, o jovem, ele tem que procurar apoio. Eu tenho certeza que qualquer delegado vai receber a mãe e o pai, vai dar orientação devida para que a vida seja salva. Agora, delegado, capa nóis, né? De verdade, é o sentimento de um pai de família que está falando aqui, né? Nem o jornalista. Não adianta a polícia fazer o trabalho que faz, não adianta a polícia investigar, pedir mandado de prisão, colocar na cadeia, aí chega na audiência de custódia, a lei facilita, aí o cara vai solto. Não adianta. É enxugar gelo, muitas vezes, né? As leis que nós temos aí, feitas pelos nossos deputados federais, os nossos senadores, e não é um caso a parte teresina, não. Isso é em todo o Brasil. Não adianta pela lei que aí está, né, delegado? É, e, ó, nesse contexto aqui, eu aproveito para fazer até um relogio aqui à central de inquéritos, que é o doutor Valdemir. Lá, as cautelares saem rápido, certo? Então, nós estamos conseguindo fazer um trabalho em razão da central de inquéritos. É, assim, olha, quanto à questão do Poder Judiciário, a única ressalva que eu faço é no sentido de que os julgamentos ocorram mais rápido, né? O juiz, ele tem que ter toda isenção, realmente, no julgamento. Se ele achar que deve absorver, ele absorve, se deve condenar, ele condena, mas o certo é que se junte. Rápido. Não pode ficar, e esse vai e vem da prisão. Passam três meses, sai, mata, volta, passa mais ou menos preso, sai sem julgamento. Então, assim, a cobrança que eu acho que tem que ter é que se junte e havendo provas que se condenam. Perfeita a sua declaração. Acho que é isso mesmo. A gente tem visto esse aumento absurdo da criminalidade. Infelizmente, a gente mora no Piauí e é aqui. Furtos, roubos, assassinatos. Pela amorosidade, a polícia prende, o delegado faz o inquérito, manda para a justiça. Três meses depois, na rua, o advogado está aí para isso, né, delegado? Verdade. Adilson, aproveitando, deixa eu falar. Teresina, nós estávamos com um trabalho muito forte, inclusive acompanhando a estatística criminal, nós estávamos com uma tendência de queda, certo? Certo. Essas últimas mortes que ocorreram no final de semana passada, elas fugiram, né, eles com um ponto fora da curva que destoou da tendência de queda. Inclusive, a própria governadora, Regina Souza, nos chamou, ela percebeu isso, né, nas formações da menina, nos chamou, ficou preocupada e já determinou que nós fizéssemos o esforço o máximo possível para que estancasse e não deixasse isso crescer, certo? Então a governadora nos reuniu. Eu vi que foi uma reunião entre o senhor, o comando do BOP, a polícia militar, coronel Cheivano, foi isso? Os órgãos responsáveis pela segurança. Isso, isso. Ela nos chamou, a secretária de segurança, a polícia militar, a própria secretária de Justiça também participou, o colega Carlos Edilson, e nós já estávamos nos esforçando e com isso, realmente, nós percebemos que a governadora ficou muito preocupada e... Sabe o que é que às vezes eu sinto o fato, delegado, de verdade? O senhor que é um homem que estuda muito segurança pública, por exemplo, viu, Thiago? Nos Estados Unidos, se o cara saca de uma arma para assaltar um pai de família e mete a arma na cabeça, o policial tem a tranquilidade de dizer assim, você vai passar os próximos 30 anos na cadeia. Aqui, infelizmente, a gente não consegue. A gente não consegue. Pai de família tem a casa invadida, tem colocado a arma na cabeça do pai de família, né? É alvejado, muitas vezes sobrevive e o cara com seis meses está solto. Como é que a gente entende isso, delegado? Eu conversando com alguns colegas, né, delegado, eu fiz a pergunta, olha, impunidade gera insegurança, certo? Então, o que é que acontece? Você vê como é diferente. Um indivíduo desse que pratica três robos de manhã cedo, três celulares, vamos dizer, ele apura ali mil reais rapidinho ali vendendo ali na Praça da Bandeira, certo? Em poucas horas. Aí ele vai, passa três meses preso, certo? E sai. Um indivíduo desse vai querer bater ponto para ganhar um salário mínimo? Vai, não vai, certo? A pena, porque não teve uma pena. Agora eu te pergunto, se ele passar cinco anos preso, é diferente. Ele pensa duas vezes. Ele passou cinco anos preso, ele vai pensar. Pelo roubo celular? É, é isso mesmo. É isso mesmo, você está certo, delegado. Obrigado pela participação, delegado, é isso que a gente espera, sabe? Atitude por parte da polícia. Eu acho bacana o do delegado Lusquei, que não tem vaidade, não tem esse negócio de estar fazendo live no Instagram, de estar aparecendo, agora prender bandido, operacional. É disso que a população precisa. O senhor não é candidato, não, é da... Sou candidato, não. Eu gosto de polícia. É. Obrigado, é isso aí que a gente queria ouvir. Obrigado, delegado geral.